... Bom dia, nós estamos aqui na cidade do Apodi, no Rio Grande do Norte, mais precisamente no bairro Garilândia. E hoje, sexta-feira, 29 de outubro, estamos acompanhando mais uma ação da Secretaria de Ação Social, Prefeitura Municipal de Apodi e Prefeita Goreto. Dessa vez, é na área da habitação. E você pode observar aqui, residências para pessoas que não tinham onde morar. Antônio Anteguimá Noronha. Segui através da Secretaria de Ação Social do município, da Prefeitura. Fiz meu currículo lá e fui contemplado com essa casa. Primeiro, adeus. E segundo, o governo municipal, que me doou essa casa. Ah, ótimo. Vou sair da casa da minha mãe, é ótimo. Agradeço a meus pais, porque graças a Deus vou sair da casa da minha mãe para eu ir embora aqui. Agradeço a minha mãe, depois ela me deu, né? Está só começando. Goreto tem razão. É um orgulho para ela e para mim, que faço parte dessa gestão. É muito gratificante. Quando a gente está realizando o sonho, Loreto. Realizando o sonho dessas pessoas que diariamente procuravam a secretaria. Loreto, quando é que vamos receber? Eu estou com três meses atrasados. Eu estou com cinco. Eu estou com dez. Já quero tomar o coração dessas mulheres. Só sabe ele, Deus. Então, devemos agradecer a Deus por esse momento. Agradecer a Deus por você ser uma prefeita corajosa, valente. que não tem medo de enfrentar os desafios e dizendo aplodir. Está só começando, viu, gente? Quem estiver esperando por mais casa, a prefeita já diz. Está chegando aí mais lote, virá mais outro lote. E agradecer agora aos nossos companheiros aqui do bairro. Dizer a vocês, zélio, por esta bênção de Deus. Obrigado. Vamos em frente. E Goreto vai fazer muito mais para vocês. Muito obrigado. As casas habitacionais para as pessoas carentes, como nós, que precisamos, que necessitamos de uma moradia, dignidade, com respeito. E é isso o nosso trabalho. É nossa obrigação fazer por vocês se olhar a cor da bandeira. Essas 36 residências que hoje vocês vão receber a chave da casa de cada um de vocês, nós já estamos na luta, já no PAC-2, com o governo federal lutando por mais habitações para nossos filhos dia por dia. Através do nosso deputado Henrique, que é muito forte lá em Brasília, na luta. E com o meu pedido, através da minha pessoa e todos que fazem administração. Onde também nós já estamos construindo 33 residências na base. E nós estamos nessa luta, trabalhando por vocês. E nossa luta é pedir por vocês. Eu não vou me cansar. As indas e vindas de Brasília foi para conseguir isso. E muito mais nós vamos conseguir. É na educação, é na saúde, porque eu quero o bem da nossa cidade. Mas nós estamos na luta para conseguir mais casas para vocês que estão hoje aqui. E talvez não foram selecionadas hoje. Mas não vamos ficar tristes porque nós vamos trabalhar. Sim, na minha casa, minha vida, como o chefe da banheita me lembramos, nós já tivemos mais 30 casas. E no Parque 2 nós vamos conseguir muito mais com o governo Lula. Que foi um governo de humildade, como que está acontecendo em Apudir. Trabalhando as pessoas humildes, trabalhando o agricultor. E nós vamos conseguir muito mais com a continuação do governo, trabalhando por vocês. Então, nesse momento, eu quero abraçar cada um de vocês, desejar uma boa tarde, muitas felicidades nessa residência. E que Deus nos abençoe a todos nós, nos cumprindo de paz e inteligência. Você acabou de escutar os depoimentos de futuros moradores a habitar o bairro Garilândia, aqui na cidade do Opudir, no Rio Grande do Norte. Viu também as palavras do secretário de Ação Social, a prefeita Gorete, falando nos programas de habitação que ainda estão por vir. Minha Casa Minha Vida e outros mais que ela vai tentar conseguir, nas suas vindas e vindas ao governo do Estado e ao governo federal. Wilson Oliveira, repórter cidadão diretamente aqui do bairro Garilândia, hoje, sexta-feira, 29 de outubro, às 12h40min da tarde, com a força da hipernet para a TV Oeste.